Fala galera, beleza? Sou o Reinaldo e hoje eu estou com um Polo aqui, 1.6, carro super conservado aqui, carro parece zero, mas ele tinha um defeito, o vazamento de óleo aqui, entre o cabeçote e o bloco. Então, fazendo um diagnóstico aí, vi que poderia ser um problema na junta, aparentemente, porém eu vou mostrar aqui o defeito. Defeito de fabricação aqui, no cabeçote, superfície, essa parte aqui funda, defeito de fundição provavelmente, quando deram o passo aqui não tinha mais material para tirar e deixar essa falha aí. Então, esse lado aqui é o lado do coletor de escape, o óleo vazava entre aqui, entre o bloco e o cabeçote, bem na junta, na junta fininha, por sinal, original, acabava por não vedar. Beleza? É isso aí, Auto Mecânica Reinaldo aí.